Olá, From Villers! Tudo bom com você? Mais um vídeo de From aqui nesse canal. Hoje vamos falar sobre o sexto episódio da terceira temporada de From. O vídeo que era pra ter saído ontem, no domingo, vai sair hoje na segunda, por alguns motivos pessoais. Muita coisa aconteceu nesses últimos dias, não estava com a cabeça pra gravar o vídeo. E também, sei lá, estou um pouco insatisfeito com algumas pessoas aqui nos comentários. Então, isso também tem mexido um pouquinho comigo na hora de criar conteúdo sobre From. Mas bola pra frente, né? Que hoje é um novo dia e estamos aqui pra falar sobre From, não sobre minha vida pessoal. Se você quiser acompanhar minha vida pessoal, me segue no Instagram. Mas vamos falar sobre esse sexto episódio, que por um lado começou a caminhar com as coisas. Eu fiquei até impressionado, gente. A gente viu finalmente a mulher de kimono que estava atormentando o Eldin começar a se conectar com outro personagem, no caso a Fátima. Naquela foto que a gente percebeu que tem algo conectado à Fátima. O próprio bebê da Fátima que a gente tanto teorizou não era um bebê. Na verdade, a própria Fátima está mudando e se tornando outra coisa. Será que a Fátima é a mulher de kimono? Será que tem uma conexão bem mais sombria do que a gente imagina com as duas? A gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo. Também vamos falar sobre o final do episódio, onde a gente viu que a Tabitha já esteve em Fromville quando era criança. Ou ela teve sonhos de Fromville quando era criança. Também vou desenvolver um pouquinho o que eu espero disso, desse enredo. E diversas outras coisas aconteceram nesse sexto episódio. E eu estou sentindo que estaremos caminhando pra receber algumas respostas aí ao longo desses próximos episódios, né? O 7, 8, 9 e 10. Então eu estou animado pelos esses quatro últimos episódios. Mas antes de começar a falar sobre esse sexto e também teorizar coisas, porque esse vídeo aqui vai ser não só a análise do episódio 6, como também um vídeo de teorias pro próximo. Eu vou assistir o teaser com vocês no sétimo episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre ele. Mas antes de começar a falar sobre isso, deixa o like que é muito importante. Se inscreve aqui pra próximos conteúdos e histórias de filmes. E não esquece de ir lá nos comentários e me contar o que vocês acharam do episódio e o que vocês esperam pro próximo. Coloca tudo lá que eu quero muito ler. Vamos começar essa análise falando sobre o Jade, que tá naquela busca interminável pra descobrir respostas. Então ele tá correndo atrás, né? Pra entender a conexão do farol com também ali as árvores. Então ele tá tentando juntar as pessoas do quebra-cabeça e eu tô amando acompanhar isso. Nesse episódio ele até considerou aí que as árvores e até mesmo o farol possam ser buracos de minhoca. E o Boyd fica meio assim, tipo... Meu Deus do céu, não sei se esse cara tá enlouquecendo, se ele realmente tá seguindo alguma lógica pra falar o que ele tá falando. Então o Boyd tava meio com o pé atrás. Mas eu ainda percebi que o Boyd tá tentando ajudar o Jade a encontrar as respostas que ele quer. E ele até conta da árvore que ele e a Sarah encontraram nas temporadas anteriores, então faz mal tempo. E essa árvore acaba consequentemente ajudando o Jade a entender que não existe só uma árvore ou só uma garrafa. Na verdade existe talvez uma duplicata dessas coisas. Até porque as duas árvores se complementam, os números são iguais. E lembro daquele barman, o Tom, que a gente viu lá no começo da série. Então ele aparece aqui como um fantasma e a camarada na cabeça do Jade, né? E o Jade tá surtando aos poucos, porque toda hora ele tem uma alucinação nova. Mas pelo menos a gente percebe que o Jade tá tentando fazer algo pra ajudar todos ali, também pra se ajudar. Então é isso que importa. Deixa ele ser louquinho da forma que ele tá sendo. Que tá bom pra mim. E eu acho que só pra complementar esse enredo, tem um momentinho aí no episódio que o Boyd tenta conversar com o Kenny. O Kenny não tá muito pra papo. Então eu tô curtindo a forma com que a morte da Tai Chi, né? Da mãe do Kenny ainda continua a ressoar nele. Então os episódios não esqueceram disso. De mostrar quanto o Kenny tá sendo impactado ainda pela perda da mãe. É... E eu imaginei que a série ia deixar de lado isso, né? Ia simplesmente colocar o Kenny novamente pra ser aquele Kenny que a gente conhecia das temporadas anteriores. Mas não. Então... Eu só queria trazer esse ponto novamente, que eu tô abordando em todos os episódios. Porque realmente a série tá tendo uma progressão em torno disso. E agora vamos passar pro enredo do pai, que conhecia o filho quando criança e agora reencontra esse filho de adulto. No caso, o Henry Victor. Nós vemos que o Victor colocou na cabeça dele no episódio anterior que ele ia atrás do Jasper, o boneco de ventriloco do Christopher. Porque o Jasper tinha as respostas que ele precisava. Que respostas são essas? Ainda não sabemos. Mas ele tinha respostas. E pra conseguir pegar o Jasper, o Victor teria que entrar dentro da caverna dos monstros. E o pai dele tá ali na frente dele nesse momento e se oferece pra ir junto com ele. Ele fala, opa, é perigoso? Não, você não deve vir, blá, blá, blá. Mas o Henry fala, não, eu vou sim. Ele insiste e o Victor deixa ali com ele. E é muito bom ver o olhar do Henry quando o Victor tenta fazer as coisas ali por conta própria. Principalmente quando ele tira ali os bonequinhos, né, os mini soldadinhos. Pra colocar no caminho pra eles não se perderem. E o Henry faz uma cara tipo... Tá bom, eu acho, sei lá. E o Henry e o Victor entram na caverna dos monstros. O Henry fica um pouquinho ali com medo daquela situação. Tanto que o Victor fala, cala a boca. E aí o Henry faz uns barulhos e os monstros acordam. E aquele monstro falando pro Victor, Victor, se você continuar vindo aqui, a gente vai deixar você aqui, meu filho. O monstro super passivo com o Victor, né, tipo assim. Eu vou te atacar agora, que você não merece ser atacado. Mas ó, volta aqui pra você ver. Foi muito assim, né. E aí os dois tiveram que sair correndo pra se salvar. Mas pelo menos a gente vê que o Victor consegue pegar o Jasper. Então o Jasper no próximo episódio vai ter alguma relevância. E dentro da caverna dos monstros, o Henry encontra o lenço da Miranda, no caso a esposa dele. E o Victor mesmo fica ali um pouco surpreso, né. Fala ali que os monstros meio que colecionam essas coisas. O Henry e ele não entendem muito bem. O próprio Victor não entende muito bem qual que é o conceito disso. Mas os monstros sempre levam algo, algum item lá pra dentro da caverna. E agora vamos passar pro enredo do personagem mais odiado pelos fãs, que é o Randall. O Boyd aparentemente ainda tá sentido pelo que aconteceu com ele, né. Por ele ter abandonado o Randall lá nos episódios anteriores. Tanto que quando ele vai lá vendo a enfermaria, o Randall tá gemendo com os curativos na cara. Então o Boyd meio que falando, fala pra ele que eu vim aqui, sabe. E a Marie, ele tá responsável por cuidar do Randall. Então ela vai lá, faz os curativos novos nele, né. Tira os antigos. A gente vê a cicatriz que ficou terrível nele. Mas ao mesmo tempo, foi o que eu disse nos vídeos anteriores. Os monstros queriam colocar um anúncio na cara dele de que eles são mortais. Eles vão matar ele se eles tentarem qualquer coisa. E ficou muito estampado na cara do Randall. Mas eu sinto que o Randall vai encontrar nesse momento, né. Que ele quase foi morto. Uma forma de tentar dar a volta por cima. Então a gente pode ter certeza que nos próximos episódios. A conexão que o Randall, a Marielle e a Julie tiveram lá na segunda temporada. Quando eles foram infectados pela bailarina. Vai voltar à tona. Tanto que os gafanhotos lá, né. Eram um ponto importante da trama deles. Isso começou a aparecer muito no enredo do Randall. Nesses episódios aí que ele foi atacado. E eu sinto que isso vai ter um peso muito grande. Até o final de temporada. Então até mesmo a conversa que a gente vê entre o Randall e a Marielle. Onde ele fala, não tem como você ficar negando, né. Que aconteceu algo com a gente. Que pode estar acontecendo de novo. Que a gente não saiu dessa armadilha que a cidade criou pra gente. Então a Marielle tá meio que se escondendo por trás ali da Christian. Colocando os sentimentos de medo que ela tem guardadinhos dentro de si. Mas o Randall não vai colocar sentimento guardadinho dentro de si, não. Ele vai pôr pra fora e provavelmente ele vai correr atrás. Pra tentar entender o que aconteceu com ele. E o que tá acontecendo ainda. E foi muito bom ver nesse episódio uma coisa que eu acho que ninguém se tocou muito. De como o Randall sempre foi isolado do resto da cidade. E não porque ele quis. Mas sim porque ninguém abria muito ali. Brecha pra ele entrar, né. Pra ele meio que se enturmar com os outros. Tanto que a gente percebe que ele teria que voltar pro ônibus, né. Depois de ter passado ali a noite na enfermaria. E ele não queria, né. Tipo, ele fica ali sozinho no ônibus. Com todos os monstros encarando ele. E a Marielle oferece um quarto ali, né. Pra ele ficar com ela e com a Chrissy. Então foi um momento que mostra o quanto o Randall foi renegado nessa cidade. E o quanto as pessoas sempre julgavam ele por ele ser marrento. Mas na verdade isso era só uma forma de defesa dele. E eu acho que esse momento foi importante pra gente tentar entender um pouco melhor desse personagem. Agora vamos passar pro rio da Fátima. Que a gente tava achando em vários momentos que tava abrigando dentro de si um pequeno monstrinho. Sim, o bebê dela poderia devorar ela por dentro. Eu tinha essa teoria, eu adoraria ver isso. Mas ela não tá grávida. Porque tinha uma máquina de ultrassom na ambulância que chegou na cidade. A Chrissy e a Marielle usaram esse ultrassom na Fátima. E ela não estava grávida. Aí eu fiquei de boca aberta. Eu fiquei, como assim? Quando a Chrissy mesmo falou, tipo, Fátima, você não tá grávida? Eu fiquei, por que que ela tá comendo as coisas estranhas? Por que que ela tá agindo estranha? Por que que ela tá passando mal? Tem coisa aí. Ela tá virando um monstrinho. Em vez de gerar um monstrinho, ela tá virando o próprio monstrinho. Eu acho, como eu já disse pra vocês em outro vídeo de teoria, que eu não lembro qual. Que ela tá evoluindo. Ela é a evolução dos monstros. Um monstro que anda à luz do dia. Então ela vai começar a mudar de dentro pra fora. Mas no mesmo tempo ela provavelmente vai conseguir andar na luz do dia. Mas tem na mentalidade do monstro. Então eu acho que pode ser a evolução dos monstros. E talvez os monstros infectaram ela de alguma maneira. Gostaria de desenvolver melhor essa teoria. Preciso pensar um pouco mais. Mas na minha cabeça até faz sentido. E agora passando pro último enredo desse vídeo. No caso, o enredo da Tabitha. Que começa o episódio já discutindo com o Jim. Esses dois tem aquela discussãozinha calorada logo no início. Onde a própria Tabitha joga na cara do Jim o quão bananinha ele é. E eu fiquei, gente, não. A gente precisava ouvir isso da boca da Tabitha. O quão covarde banana o Jim é. E ela falou mesmo. Tipo, ela jogou na cara dele isso. E o assunto do divórcio deles. Que não vinha à tona desde a primeira temporada. Até tinha achado que tinha esquecido sobre isso na segunda. Voltou à tona aqui novamente também. E a gente percebe que o Jim sempre se faz de vítima. Quando possível o Jim aparece se fazendo de vítima. Então esse início foi muito maluco. E começou muito bem o episódio. O clima ficou tenso, pesado. Mas foi um início bom. E ao longo do episódio a gente vai vendo que a Tabitha tá se sentindo ainda muito presa. Dentro da mentalidade de que ela não ajudou a cidade. Ela poderia ter feito muito mais quando ela tava do lado de fora de Fromville. E ela não fez. Então ela tá com esse pensamento que a própria cidade colocou na cabeça dela. E por um lado eu entendo o que a cidade quis dizer. Por outro eu também entendo o lado da Tabitha. Enfim, eu tô tentando entender o lado de todo mundo. Mas ela tem a conversa com a dona. A dona mesmo tenta falar pra ela. Não, tipo, acontece. Eu entendo o que você passou. É difícil, blá blá blá. E a gente também vê a dona sofrendo pelo Dale ter morrido, né? Preso dentro da parede. Ela tava cobrindo ali o corpo dele com um monte de pedra. Essas duas personagens estavam passando por situações pesadas, né? Naquele momento. Então ver elas dialogando sobre o que tava acontecendo foi interessante. Ainda mais porque a gente não tem muita interação da dona com a Tabitha. Tava faltando um pouquinho disso. E a dona, eu gosto, eu acho uma personagem muito importante pra história de From. E ela trouxe a clareza que a Tabitha precisava naquele momento. E o episódio se finaliza com a Tabitha conversando com Jade. E falando sobre as pedras vermelhas que ela viu num sonho de infância dela. Quando ela vê ali os desenhos do Jade sobre aquelas cabeças esquisitas. Que eu até tinha teorizado que eram as crianças de sacrifício no vídeo anterior. Ela acaba tendo um lampejo de sonhos que ela teve na infância repetidamente. Que tinha essas tais estátuas e também tinha as pedras vermelhas. Então, duas uma. Ou a Tabitha já esteve em From, viu, quando era criança. Muita gente teoriza que ela é ali a irmã do Victor. Mas se vocês pararem pra ver a atriz que fez a irmã do Victor antes. Não é a mesma que tá fazendo a Tabitha. Então, sei lá. Será que a cidade atrai crianças propositalmente? E será que o Ethan, lá no começo da série, era uma dessas crianças que a cidade atraiu? E por isso que a Sarah tentou matar ele no começo? Porque até então a gente não entende muito bem o porquê a Sarah tentou matar ele lá na primeira temporada. A gente só sabe que ela tentou. Então, assim. Será que a cidade atrai crianças? Será que era só um sonho da Tabitha? Será que ela realmente esteve em Fromville com os que eu saí? E a cidade trouxe ela de volta. E tentaram matar o Ethan porque era descendente dela e precisavam de uma criança da linhagem da família dela. Porque a gente sabe que ela tem uma conexão esquisita com a Miranda. Que a gente também não entende até então. Mas ela tem aquela conexão onde ela precisa salvar as crianças. E que crianças são essas? Tudo tem ligação com crianças. O menino de branco é uma criança. Eu estou ficando enlouquecido. Eu vejo uma criança já na rua e já penso. Deve ser alguém de Fromville. Deve ser alguém de Fromville tentando me capturar. Eu tô ficando maluco. Mas brincadeiras à parte, esse episódio até que caminhou um pouquinho trazendo essa revelação final. E também trazendo o rolê da mulher de kimono do Eldin. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos. Vamos assistir então o teaser do sétimo episódio dessa terceira temporada agora. E a gente vai conversando junto sobre ele. O Eldin. Me ajude, Eldin. A mulher de kimono falando pro Eldin, ok. É onde a Eloise e o Victor estavam lá quando eram crianças, né? Que a gente também vê na segunda temporada no rolê lá da bailarina. Não é isso? Que a bailarina sai daí de dentro quando o Boyd tá tendo uma alucinação. Eu acho que é isso. É, o Eldin vai lá. Eu posso sabar todos vocês. Ah, a frase que a gente ouviu nesse episódio, no sexto. Eu posso ajudar vocês a voltar pra casa. O Jay, o Jay, a Tabitha e o Ethan foram até as Três Pedras. Vermelhas. Que a Tabitha acha que foi o pesadelo que ela teve quando era criança. Aí, ó. Ela fala pro Jim que foi um sonho que ela teve repetidas vezes. Meu. Eu não vou reclamar. Não vou reclamar. Eu falei pra mim mesmo que eu não vou reclamar. O Boyd, como é um querido, né? Tá gritando com a Christy pra ela descobrir as coisas, né? Tá dia da Christy. Vou me abster aqui de comentários. Julie e o Randall. Ah, viu o que eu disse pra vocês? Que o Randall vai se juntar com a Julie, muito provavelmente com a Marielle, por conta da conexão que eles tiveram na temporada anterior em relação ao que aconteceu com a bailarina. Então, eu acho que Julie e o Randall vão conversar nesse episódio sobre isso, sobre esse passado deles e tentar entender o que aconteceu. Isso ainda tá acontecendo. Também imagino que, ao longo do episódio, a conexão entre a mulher de kimono e a Fátima vai se intensificar e a gente começa a entender a relação dessas duas. Será que o que tá possuindo a Fátima é a própria mulher de kimono? E por isso que a Fátima tá passando mal? Porque a mulher tá tentando se apostar do corpo dela? Até porque, na foto que a gente vê o Eldy tirando, a mulher de kimono tá atrás da Fátima, como um espírito obsessor. O próximo episódio também deve mostrar o Victor tentando tirar informações do Jasper. Se esse boneco falar, eu vou dar risada. Então, já deixei isso claro aqui, mas aparentemente isso pode acontecer. E eu imagino que essas são as coisas que podem rolar no próximo episódio, pelo que a gente viu aí desse teaser. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham que vai acontecer? Quais os próximos desenrolares aí de From? Comenta tudo aí embaixo, deixa o like muito importante, se inscreve aqui pra todos os conteúdos. Eu fico por aqui, gente. Grande beijo e tchau!